E aí, gente, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje vamos de Arrume-se Comigo, que eu sei que vocês gostam muito, mas também temos vlog, então eu juntei aí o vlog mais o Arrume-se Comigo, que eu sei que vocês gostam bastante em um vídeo só, gente. Gente, eu tava comentando com vocês, eu tô muito ansiosa. Hoje eu vou conhecer um lugar muito lindo aqui em Salvador, é a Itália na Bahia, assim, gente. Eu só vi por foto, né? Então eu vou hoje conhecer esse lugar que parece ser bom, né? Parece ser bonito e tudo mais. E aí resolvi gravar o vídeo pra vocês, né? Eu quero, gente, também comemorar meu aniversário de 22 anos, pois é, gente. Essa carinha aqui engana todo mundo. Enfim. E aí eu quero ir conhecer também, porque eu quero tirar fotos. Você sabe que agora eu tô no mundo dos looks, né? Então eu preciso tirar fotos. E aí eu falei, vou primeiro lá conhecer pra ver se eu gosto do lugar. Vou ver os restaurantes que tem lá e tudo mais. E aí a gente vai hoje mesmo conhecer e tirar fotos, mas a gente vai comer também, né? Mas vai ser de tarde, a gente vai depois do almoço. Eu vou levar vocês junto comigo. E já começa se inscrevendo aí no canal, se você é novo por aqui. Seja bem-vindo ao canal. Deixa o like no vídeo, assim o YouTube vai recomendar os meus vídeos para mais pessoas e você me ajuda muito, tá? Vamos lá começar. Gente, e assim, né? Como todo vídeo de arrume-se comigo, eu começo feia, entendeu? Hoje a meta é ficar gata, a meta é ficar bonita, entendeu? Então vamos lá pra esse arrume-se comigo. Não vai ser a mesma coisa, assim, né? Do vídeo dos arrume-se comigo que eu olhava pra ir pra igreja com vocês. Porque eu tenho um dia inteiro pra me arrumar, ficar linda, plena. E como, gente, a gente vai aqui depois do almoço, mais uma hora, uma hora e meia. Eu acordei um pouco mais tarde porque teve uma luta aqui, que faltou água, gente. Isso foi, encerrou. Quem me segue lá no Instagram já viu. Inclusive, eu tô com conta nova no Instagram, peço que vocês sigam, né? Porque minha conta principal tá... Gente, esse ano, assim, eu preciso reiniciar tudo. Aquelas coisas, né? Mas enfim, nesse novo perfil eu tô postando mais vídeos de looks e tudo mais, né? Então vamos lá, eu vou pro banheiro. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui que eu preciso. É... um pente, eu acho. Não. Vamos pro outro lá. Vamos pra aqui, que eu vou pegar as coisinhas pro cabelo, a ring light, pra poder fazer o penteado, fazer umas revitalizaciones no cabelo. Gente, foi bem rápido mesmo. Só pra umedecer e tirar o excesso do creme. Ó, pro penteado é esse aqui, ó. Separei bem certinho. E eu acho que eu não vou passar creme não, porque eu vou fazer trança. Aqui em cima. E aí, como o creme desliza muito, meu cabelo é muito difícil de pegar a trança, porque ele tem a raiz um pouco lisa e tem que pegar bem apertado. Enfim, né? E aí, como o creme desliza, eu vou pegar a trança, Gente, cabelo finalizado. E eu coloquei no time-lapse aí, rapidinho. Bem mais prático, né? Economiza na hora da edição. Passo bem rapidinho pra vocês, porque a finalização foi super rápida. Minha edição tá horrível. Aí eu usei esse cremezinho aqui, favorito, que ele rende, viu, gente? De hoje que eu uso ele, nunca acaba. Eu prendi aqui só pra... Na hora de finalizar, tá, gente? Mas aí na hora eu vou decidir se eu vou só prender e deixar as trancinhas soltas. O que que eu vou fazer? Não sei. Agora eu vou vir aqui com o gel e vou fazer o baby hair. E eu falei pra vocês... Minha moto tá toda suja. Eu falei pra vocês que esse gel, ele fixa melhor quando o cabelo tá úmido, né? Então, o desejo que tá aqui tá perfeito. E sobre essa trança, gente, olha só. Eu fiz uma maior que a outra, mas é a vida. É... Não mostrei muito também pra vocês, porque é prática, tá, gente? Vocês têm que praticar aí. E assim, você praticando o cabelo de outra pessoa, pra você ter uma noção do que que você tá fazendo. Porque quando você faz no seu próprio cabelo, parece meio confuso, tá? Não é a mesma coisa. É diferente. E, inclusive, eu consigo fazer melhor nos outros do que em mim. Porque meu cabelo é muito ruim de pegar, sabe? Mas, enfim... Ó, agora sim. Olá, gente. A gente vai fazer os cuidados hoje no banho. Vai ser um pouco mais rápido. Como eu falei pra vocês, já são 10h18, mais ou menos. Então, eu vou adiantar aqui pra escolher o look. O look é importante, né? Eu quero fotografar. E, porém, gente, eu já usei algumas roupas que eu recebi da Shein pra fotografar. Mas eu não usei ainda. Só usei o vestido até agora, que eu mostrei até no vídeo pra vocês. Então, vamos lá, que eu vou levar vocês junto comigo agora pro quarto, que a gente vai ver o quinho deixar tudo separado, tá? E é isso. Ó, aqui, gente, as calças dele e aqui as do meu marido, e aqui as minhas calças, né? Que eu separei aqui bonitinho. E aí, essas duas aqui da C&A e essas três aqui são da Shein. E eu não sei. Esse aqui é o conjunto, né? Essa marronzinha aqui. Talvez eu vá com o conjunto. Eu não tenho certeza. Essa daqui precisa de uma pinça, né? Que tá um pouco folgada. Essa daqui já tem trilhões de fotos no meu feed. Mas eu nunca usei, entendeu? E essa calça preta é muito específica, sabe? A gente olha, já sabe que é ela. Essas outras jeans, assim, não sei. Acho que dá um pouco mais de disfarçada, né? Gente, eu pensei em ir com um vestido, né? Que eu acho que fica legal também, romântico. Esse daqui eu usei no meu ano novo, que é o vestido que eu falei pra vocês, que abriu portas pra Shein, né? Eu comprei ele, passei no ano novo com a Shein. E depois eu fechei parceria com eles. Então, tudo de bom, né? Esse vestido é lindo, 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 lindo. Vocês acham que combina, gente? Comenta aí. Mesmo que eu não acabe usando, né? Comentem aí que eu quero saber a opinião de vocês. Tá? Ele fica mais bonitinho no corpo, é claro. Mas é só pra vocês terem uma noção. Ele é bonito. E aqui, gente, eu tô com a mesma coisa de cama, mas releve. É porque eu tô esperando o meu tanquinho chegar pra eu poder lavar tudo. Enfim. O conjunto, ele é assim, tá vendo? Com a blusinha branca por dentro. Que eu vou deixar a jaquetinha aberta. Ou o vestido, né? Eu tô vendo ainda aí o que é que eu vou fazer. Eu tô aqui olhando meus vestidos, gente. Eu preciso estar no lugar pra eu poder ter uma noção. Como eu nunca fui, né? Eu vou mostrar as fotos pra vocês no Insta. Ó, gente. Esse aqui é o Instagram de lá, tá vendo? Vila San Luigi. Eu achei o Instagram tudo. E ele fica na Pituba, tá? Pra quem for de Salvador. Então, o lugar é espetacular, gente. Olha só. A frente do lugar, como é linda. Tá vendo? Tem o café, assim, bem lindo. A gente vai tomar café, porque a gente é doido pro café, né? Olha só. Os detalhes de lá. É muito bonito. E aí, gente. Olha só. Tá vendo como é bonito? Tomara que seja fácil de encontrar. Gente, agora eu vou tirar esse esmalte que já está horroroso. Ainda bem a unha. E olha quem tá aqui, escondida. Kira. Dá oi, meu amor. Meu pessoal. Ó, gente. Banho tomado, gente. Botei a touquinha aqui pra não molhar o cabelo, né? Tirei o esmalte já. Eu vou passar só um brilhinho. Gente, eles não acham todo errado aqui, né? Vou passar só um brilhinho que eu tenho da Risqué. Só pra dizer que eu não pintei mesmo. Pra não deixar sem nada. E pra ser desadorante já. Eu tô usando esse daqui. Como é que suona? Rolando, nem gosto, né? Mas... Pô, quando é da academia, gente. Tô suando bastante. Aí eu mudei o desadorante, né? Agora eu vou passar esse hidratante aqui da Nivea. Porque quando eu quero um negócio bem hidratante, sabe? Bem potente. Aí eu uso ele. Olha como ele fica. Gente, mas eu gosto, sabe? Dessa sensação, assim, bem hidratante e tudo mais. Minha pele é um pouco seca, né? Do corpo. Você vê, né? A pele do rosto oleosa e no corpo seca. Ó, gente. Peguei aqui o brilhinho que eu vou usar. É esse aqui da Risqué. Ele é perfeito, gente. Eu vou passar rapidinho aqui nas unhas. Não vou nem fazer nada assim, sabe? Pra ser só isso. Gente, eu preciso limpar a minha estante de livros. Olha só. Tô pensando em levar esse livro aqui pra poder tirar foto com ele. Ele é tão lindo. Preciso limpar essa estante. Sabe? Tirar uma foto assim, eu acho que combina. Vou até colocar perto da bolsa, assim, pra eu não esquecer. Vocês entenderam, né, gente? Tirar uma foto com o livro. O vestido é esse daqui, ó. Esse rosa. Deixa aqui. Ó. Ele é assim. Digam aí se ele não é lindo. Aí eu tiro a foto assim com o livro, sabe? Abertinho assim. Aí fica lindo. Sou demais, né? Agora eu vou pintar a linha rapidamente. Olha como tá feio, gente. Tirei tudo errado. Mas enfim, né? Tirei tudo errado. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ele é da Puma. Eu tenho ele já tem um bom tempo. Ó. Ele tá meio sujo, essa barra branca, mas é ele mesmo. Eu não tô nem achando meu preto e branco. E é isso. Mó, vem mostrar seu look aqui. Enfim, gente. Meu marido não quer mostrar o look dele, mas eu vou mostrar quando a gente chegar lá. Gostaram, gente? Comenta aí embaixo o que vocês acharam do meu look. Já tô pensando nas poses que eu vou tirar as minhas fotos. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Dá um like pro meu blog, que ela me sabe nessa vida Gente do céu, deixa eu atualizar vocês, né? A gente foi lá conhecer o Pá, Vila São Luís Gente, o café, eu não gostei Mostra aí o café, como tá Achei que podia? O lugar é muito quieto, gente Filma o café, gente Olha lá, cadê a câmera? Olha lá Olha lá em Marrocos Já mostrei, já? Olha, eu gostei do lugar, gente Só que hoje tava muito cheio, eu queria mesmo pra tirar foto Mas assim, não gostei tanto do look, as fotos saíram mais ou menos Agora a gente tá indo no Mac E aí, a gente tá encantado com o bairro, gente O bairro de rico, finíssimo Vou guardar só lá mesmo assim, né? Terminamos de assistir o filme, gente Do nada a gente veio pra cá Aí me encontramos com minha mãe, minha irmã Cadê? Parece a minha avó, hein? Gente, assistimos Batman Filme top, viu? Assista Agora vamos embora Já é oito horas da noite O passeio que virou Itália em Salvador Foi pra cinema, né? Mas enfim Oi, gente Quis finalizar esse vídeo, né? Esse vlog aqui com vocês Se arrumas comigo Barra vlog, né? Cheguei em casa Já fiz o meu skincare Né? Tá com o olho meio preto aqui Tirei tudo errado a maquiagem Mas enfim, gente Eu quero também falar com vocês, né? Porque esse vídeo vai sair na terça Eu desisti de postar o outro vídeo Que eu ia postar pra vocês Enfim Já é a terceira vez que eu gravo o vídeo Voltando aos cachos E não gosto do resultado, gente E aí eu fiquei meio Sabe? Porque eu não consegui postar vídeo pra vocês No dia certo e tudo Não tô gostando do resultado Mas esse vídeo aqui vai sair na terça-feira normal Né? Vou tentar também postar Mais um vídeo no final de semana, né? Pra vocês Mas eu quero também Mais eu quero falar sobre a engajada do mês, né? Porque no vídeo que eu ia postar Eu falei Então eu vou deixar aqui A segunda pessoa que ganhou Porque vocês entenderam um pouquinho errado O que eu falei, né? Então vocês preferem que eu fale A ganhadora Pra a ganhadora Me mandar o contato, né? Pra eu poder mandar Ou o pix mesmo Que se a ganhadora quiser colocar aqui Então Vou deixar o cliente aqui do comentário, né? Com o nomezinho dela Então ela foi a ganhadora Então muito obrigado Por me acompanhar Por assistir os vídeos E comentar, interagir Enfim E a outra menina, né? Que foi a primeira que eu já tinha O Instagram dela Eu já mandei Mandando pro primeiro de março Eu acho Eu vou deixar os prints aqui Da menina que ganhou E é isso, gente Agradeço a vocês, né? Pelo carinho Por tudo E esse mês de março Também temos engajadas do mês Então Quem não ganhou esse mês de fevereiro O mês de março também tá aí E é isso, gente? A gente foi conhecer, né? A vida São Luís E aí É tipo assim, gente Pelo Instagram É uma coisa Pessoalmente é outra É bonito É Mas eu não sei Se faz muito a minha vibe Hoje também Eu não tava muito Sabe? A autoestima tava baixa Procurei bastante look Chegou na hora Assim, fiquei As fotos saíram Não tão boas Como eu queria E aí eu fiquei meio assim Depois a gente foi pro shopping Assistiu o filme do Batman Inclusive Eu amei, né? Falei pra vocês Amei o filme E agora tá em casa Meus amores Espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá? Um super beijo E Tchau, tchau